Chama sua mãe pra gravar, chama, chama sua mãe pra gravar Olá! Oi gente! Oi! É, no último vídeo a gente pediu perguntas Perguma aí que fala, perguntas? A gente pediu problemas amorosos aí de vocês E aí a gente selecionou alguns Foram poucas perguntas, inclusive nesse vídeo aqui Comenta aqui embaixo o que você precisa de dica aí pro seu namoro Ou pra alguém que você tá gostando Que a gente vai continuar esse quadro aqui mais pra frente É, o problema, né? Enfim São conselhos amorosos que vamos dar aqui hoje Ah, e eu queria que vocês também Não só colocasse, tipo, o seu problema Mas a sua idade Porque, por exemplo, eu selecionei a pergunta aqui, ó Como perder a vergonha de contar para os pais que está com alguém Ah, deve ser nova? Sabe, por isso que eu quero saber a idade Porque se a pessoa tem 30 anos me falar isso, eu vou querer bater nela Não, a pessoa deve ser nova, né? Ainda mora com os pais Então bota a sua idade também que é complicado Não, mas às vezes os pais não dão uma abertura Não falam do assunto Aí não tem como a pessoa, tipo, não é um assunto que tá acostumado em casa E aí do nada vai chegar, oi, tudo bem, então eu queria falar que eu tô namorando Ah, mas espera um dia legal, então Faz alguma coisa pra sua mãe O Natal e família Espera um momento, espera Espera chegar a visita pra não ter discussão Espera alguma coisa legal pra falar É, é verdade O dia da visita, assim, meia hora antes, fala e fala Peraí, tô chegando, beijo, telefone alô, tá? Pronto Pode subir Põe lá, tchau, vai embora Solta no ar Depois que você vai pedir detalhes, atrás dele Eu falo, não, vai aí daqui, ó Solta no ar e vaza Eu fazia assim Ah, é? Como você fazia? Ia embora Sério? Você jura? Como você falou pra sua mãe de mim? Você lembra? De você, eu cheguei nela assim Falei, mãe, tô conhecendo uma menina Falei, lá vem lá esses negócios aí Aí eu mostrei sua foto Aí minha mãe falou, ah, linda E continuou vendo novela E me ignorou Até que o dia que ela te encontrou Na porta de casa E aí eu não tive como não dizer Mas bem tranquilo Eu já tinha... É que minha mãe é muito brava, sabe? É fora do padrão Mas... Depende da idade, entendeu? Põe... Mostra a sua idade Quando você for fazer alguma pergunta aí Põe a sua idade Porque senão a gente se perde Umas discussões... Fala o nome da pessoa Que fica bonito pra ela Será que dá pra falar? É mesmo Será que a gente fala nome? Quando... É, e quando vocês não quiserem que fala nome Coloca que não é pra falar nome, entendeu? Que agora nós vamos falar Que tá nos comentários mesmo A Letícia Dandara falou Pra mim, umas discussões São sempre bem-vindas Mas meu namorado Sempre quer concordar comigo Pra gente nunca brigar Eu estou certa em ter algumas briguinhas Ou tenho que sempre manter a paz Nossa, Letícia Aparece eu escrevendo Você tem um fake chamado Letícia? Nossa Nossa, Letícia Será que fui eu esse comentário? Letícia, eu passo pelo mesmo que você Não, é, mas eu sempre falo pra ela Ah, vocês não brigam Porque vocês querem... Briga Vocês querem a razão Então, tô a razão Gente, é insuportável Tentar discutir com o Júlio Porque ele... Do nada, ele fica me olhando muito sério E fala assim Você tem razão Eu odeio briga Eu odeio discussão Eu odeio qualquer coisinha E aí eu falo Tudo bem Vou lá e faço, arrumo Se for alguma coisa Eu vou lá e arrumo Não tem... Eu sempre falo assim, ó Mas conversa comigo Vamos discutir Discutir não significa brigar Quando você discute sobre algum assunto É você colocar os seus pontos na mesa Não, você tem razão Ó, tá vendo? Puta que pariu Ah, não Mas não dá É, não precisa, entendeu? É, claro Claro Isso Não, eu não acho que seja assim Eu não acho que seja assim Por quê? Porque chega uma hora que vai explodir Você vai falar Pô Não, não vai explodir Mas não, não é Eu não guardo raiva É só, tipo... Você, mas tem gente que guarda Ah, então aí já é Letícia Ah Manter a paz sempre é quase impossível, né? Não, tem que manter a paz Mas escute, ué Conversa sobre o assunto Mesmo ele não querendo Coloca a sua opinião Aí sabe o que eu faço agora? Eu falo Bom, você tá ciente do que eu tô falando, né? Então tá bom Pelo menos a pessoa escutou E aí é isso Ele teve a oportunidade de dar o ponto de vista dele Não deu, perdeu É, não, mas Nem faz Nem faz questão Ih, eu tenho vontade de... Ó, Gabriel Lima Eu tô ficando com a garota incrível há um tempo Estou completamente apaixonado por ela Mas tenho medo de pedir namoro e dar errado Será que devo arriscar tudo mesmo e foda-se? Ah, pelo amor de Deus Mano, se você tá ficando com ela há um tempo O que que tem pra dar errado? Ela deve estar esperando isso O cara tá com medo dela falar Não, medo de daqui a um tempo terminar Por que você tá pensando em coisa ruim? Pensando na parte boa Já não tá bom? Deixa melhor Burro Vagabundo Tenho que dar errado Ela não vai falar não Se você tá ficando com ela há um tempo Ela já deve estar esperando isso E digo mais Demorar mais ainda É capaz dela desistir E ir atrás de outro E ir atrás de outro Então pode dar errado Você achando que dá errado Então vai logo pra cima Luana Oliveira O que fazer quando seu parceiro discorda de suas opiniões? Isso é normal? É Isso é normal Isso é normal O que que seria? Imagina se todo mundo fosse Tivesse a mesma opinião Não ia ter time de futebol Porque todo mundo ia torcer pra um time só Não ia ter... Sabe? É normal um discordar do outro É só saber aceitar Aí tá Soninho Dormi bastante Tá Tem que saber respeitar a opinião do outro Ué? Respeita Você tem a sua Ele tem a dele E que bom, né? Porque você não teria assunto Porque você pensaria... Imagina vocês dois pensando igual Não ficar só falando Ah, esse negócio é lindo, né? É... Ah, esse programa é legal, né? Ia ter discussão É o caso da Letícia Aí a gente já não sabe o que as pessoas querem Porque a Letícia quer discutir E essa aqui quer um mundo onde todo mundo seja igual Não, ela disse o que fazer Quando o parceiro discorda Tem que respeitar É isso aí que você tem Ah, então faz igual eu faço Você tá certa? Tá tudo bem? Ó, o Matheus Oliveira perguntou Me tira uma dúvida O que fazer quando o seu namorado tem ciúmes da sua melhor amiga? Hum... Isso aí eu não sei opinar Não sei opinar porque eu acho da seguinte opinião Você não tem melhor amiga? Não tenho, é você Ai, meu Deus Ai, ele é o amor da minha vida Não, mas eu acho que é isso Eu acho que o casal Quando se torna um casal Eles têm que estar unidos E qualquer programa que o cara vai fazer Tipo um cinema Ele vai querer chamar a namorada A namorada vai se tornar a melhor amiga dele Mas se o cara tem uma pessoa muito próxima ali Eu acho que ele não tem que abandonar ela também Mas o cara tem que ir também Tipo, ele não pode deixar a namorada desconfortável Sei lá, o cara não pode ficar também em casa com a amiga Não sei, eu não sei É difícil, eu nunca tive Eu não sei como é Tem gente que fala que não existe amizade entre homem e mulher Eu acho que existe Eu acho que você tem que explicar Tem que deixar bem claro Pra sua namorada sobre a sua melhor amiga É E também saber o limite das coisas Tem que saber dosar Não vai pra um jantar romântico Que leva a melhor amiga do lado Nada a ver Tem ocasiões que rola ter amiga E tem ocasiões que não Menina tá com ciúmes Se a namorada tá com ciúmes A culpa é sua Eu sempre acho que é o outro que não deixou Não deu assistência Não deu segurança, entendeu? Não deu explicação Aí a pessoa ficou dos lados Vai se tá dando uma brecha aí E tá preocupando ela Aí depende também do que você tá fazendo E às vezes as mulheres percebem coisas que o homem não percebe Matheus, se controla Cuidado, vai na calma Dá confiança pra sua namorada Faz elas se tornarem amigas Tem a limite E sei lá É difícil, mas Publicado Se eu tivesse uma melhor amiga Qual que é o problema? Mas aí, ficar sem casa aqui Oxê O nome do cara é Herói Luciano Herói sem H Herói 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 É uma menina na escola Que eu conheço ela há muito tempo E tipo, nunca gostei dela Ano passado a gente se reencontramos A gente se reencontrou Tá, a gente se reencontrou E me apaixonei de uma tal maneira Que nem sei explicar Nunca tinha acontecido antes comigo Sei que sou novo ainda Mas sinto que no momento Ela é a pessoa que me poderá fazer feliz Quando estou na sala Não paro de olhar para os seus olhos Sinto como se estivesse olhando Para as estrelas E não conseguir imaginar Uma pessoa que possa chegar ao nível dela Parece aqueles Mesmo da rádio, né? Do Heli Correa Da Band Amo muito ela E agora que eu contarei O quê? Tá, ele quis dizer que ele ama muito ela E que agora ele vai contar O momento triste dessa história Ah Tipo, eu já conversei muito com ela E achei que devia me declarar E não deu muito certo Quero que vocês me ajudem nisso aí Acompanho a conselha há bom tempo E a Tatá Nem tanto Mas já amo muito vocês Acho que vocês são um casal perfeito Feito um para o outro Amo muito vocês Se puderem me ajudar Ficarei grato para sempre É nóis, Luciano Puta, mas aí Aí, ô herói Você não falou se você Falou para ela Se você fala tudo isso aqui Para ela Não, ó Ah, vem a parte ruim da história Não, ó Achei que devia me declarar E não deu muito certo Viu? Achei que devia me declarar É, ele pensou Ah, vamos demorar Se declarou não deu muito certo Será que ele desistiu? Será que ele declarou? Não sei Tá meio confuso Se ele falar tudo isso Pô, se eu sou uma mulher O cara chega pra mim e fala assim Amor Quando eu olho nos seus olhos É como se eu estivesse olhando para as estrelas E não consigo imaginar uma pessoa Que posso chegar ao nível Se a pessoa me fala isso Eu falo Mano, me levo para o altar Lógico que não É só falar isso na cara dela Lógico que não Não é assim Pô, mal bonita Às vezes ele gosta dela Já sei o que aconteceu nessa história Ele se conhece há um bom tempo Ele, ó, não dava importância Agora aquele que é Ela não quer mais Certeza que é isso que aconteceu Certeza Certeza Amor, mas não adianta Ela é fofinha Ela é fofinha Não adianta Quando não quer dois, não ficam Mas tenta, ué Conversa, insiste O que que tem? Ué, se... Você tem razão Se o cara realmente está apaixonado Mais que a mulher não queira Olha na cara dela e fala, ó Não vou desistir Tudo bem, vou deixar você tranquila Mas não vou desistir Vou continuar tentando Vai, vai, vai Então esse é o truque, né? Que eu caí Não, mas eu vou ler tipo É diferente Não é isso? Dezembro Tá sem graça Tá sem graça Tá sem graça Eu vou deixar ele sem graça É, só porque eu falei isso pra ela Ele fez isso comigo Ele fez isso comigo É, mas não é uma coisa de anos, entendeu? Eu falei isso no dia E no dia você me beijou Eu falei, ah, já que eu vou ter que me beijar algum dia aí Então, entendeu? Vai que ela pensa isso Eu falei, vambora Eu vou falar isso Mas você tem que insistir Se você quer mesmo, insiste Ela pode estar fazendo charminho Tipo, ah, calma Pode ser que ela esteja dando uma dificultada no começo Mas se você não falou com ela Que não dá pra entender muito bem Ele falou Eu mesmo tô entendendo Fala! Fala com ela Conversa com ela Ou fala de novo Mostra o interesse Fala, ó, tô aqui, viu? Se ela não quiser muito também Não insiste não Não fica assim Se rebaixando Fala então é nóis, viu? Fechou É, vai no limite aí do... Vai sentindo Não exagere Também não seja um chato É Não seja chato Que vai ficar colado na mina Toda hora olhando pra mina Calma Nossa, é Ela pode estar tipo Nossa, que sol que ele não pode olhar É, não sei É meio confuso Vocês tem que explicar melhor as histórias Que a gente tá perdido Vai pra cima Ah! É isso aí É o quadro mais confuso da história Se tem pouca pergunta Você, Castino Faz a sua pergunta aqui embaixo Antes No próximo vai ter mais Entendeu? Vai ter mais perguntas E aí, quanto mais tiver aqui Mais a gente tem pra escolher Entendeu? Maria Eduarda DNB Duda Será que tudo isso aqui é abreviação? Maria Eduarda Danubia Nazaré Bianca Duda O nome dela? Eu tenho duas amigas E um amigo Ah, essa é a minha Essas duas minhas amigas gostam do mesmo menino Mas já... Não tem vírgula Pera aí Maria Eduarda Duda Eu tenho duas amigas e uma amiga Essas duas minhas amigas gostam do mesmo menino Uma já namorou com ele A outra não Os dois se separaram Mas ainda as duas gostam dele Já está namorando outra menina Que estuda em outra escola O que elas devem fazer Eu vou colocar vírgula na frente Eu acho que você Primeiramente Deve comprar um teclado Que tivesse uma vírgula Eu tenho duas amigas E um amigo Essas duas minhas amigas gostam do mesmo menino Uma já namorou com ele E a outra não Os dois se separaram Mas ainda as duas gostam dele E ele já está namorando outra menina Que estuda em outra escola O que elas devem fazer? É assim É assim O cara Duas meninas Já namorou esse cara As duas ainda gostam dele Mas ele está namorando com outra É isso que ela quis dizer Mas uma só namorou Dessas aqui Não, as duas não Não, uma só namorou Mas já separou Ah, tá É só uma daqui As duas gostam Uma já namorou Uma não E ele está com outra Mas não tem o que fazer Mas gente Como que as duas Ficam gostando do mesmo cara? Ainda mais com ele namorando Não tem o que fazer A amiga já está errada De gostar dele Enquanto a outra namorava Só tem pergunta confusa Que não dá Como é que vocês querem Que a gente responde isso? A gente dá um conselho errado Aqui Vocês fazem as coisas erradas Da merda Depois vai querer cobrar A gente na rua Vi seu vídeo lá Você falou pra fazer Isso eu me fudi Seu merda O que você faria Na situação Se você é uma das amigas? Não, primeiro Que se tem uma pessoa Que duas pessoas Gostando do mesmo cara Eu já desistiria Eu não ia falar Opa, fica aí Porque eu não ia entrar Nessa disputa Pra gostar do cara Mas se eu sou O cara não namorou Eu sou a menina Que não namorou com ele Não faz o menor sentido Tipo, não faz sentido Não faz sentido E é do colégio isso Ou seja, deve ter quantos anos? Não sei Mas enfim Você está gostando do cara Do menino Que namorou a sua amiga Sabe o que eu Juro por Deus Quando você era menor Eu tipo Na terceira série Na terceira série Eu me juntava com as minhas amigas A gente era tipo Em cinco, sei lá Quatro E falava Vamos gostar do fulano Ah, todas? Combinava de gostar de alguém? Oxi Juro Quando eu estava na terceira série Mas e aí? E aí todo mundo gostava da pessoa É Pois era tipo Você e a vó na costona E depois mudava Aí a gente falava Ah, não quero mais você Aí ele ficava chato Porque a gente gostava Do menino que corria mais Quem corresse mais A gente gostava Era o menino que corria Que pariu Usar em boat Ia ser galanzão Lá na sua escola Eu juro que era isso O menino que mais corria Era o galanzão da escola Que ele corria E era a época de pega-pega Então ninguém pegava esse menino Aí era Ah, o cara era incrível O cara não pega-pega Ninguém pegava ele E as meninas também Nenhuma pegou Porque só falava Ah, mas era a terceira série Que veio que me beijasse? Não, mas Vocês combinam de gostar do cara Pra nada? Nada faz sentido Gente, que É o conselho amoroso mais bosta Que a gente vai fazer Na história do canal Por que a gente não fez Não ajudou em nada? Ajudou sim Você aí Você que tem as duas amigas Que estão gostando do menino Fala pra as duas desencanarem Porque ele está namorando outra Já De outro colégio Exato Mas se bem que pode ser Miguel, né? Será que é verdade? Que ele está namorando essa outra Desse outro colégio? Ai, gente, eu sou desconfiada Não me perguntam pra mim Não me dá essas histórias sem sentido Que eu fico aqui imaginando Um trilhão de coisas, entendeu? Mas enfim, desencana Melhor coisa a se fazer O moleque está lá bagunçando Já pegou uma das aí Já está com outra E vocês estão Ah, mano Vocês estão vacilando O moleque é foda, hein? O moleque está arrebentando O moleque já foi pra porta de outra escola É normal, né? As pessoas saem da escola E vão atrás da outra Atrás de mulher, né? Eu sei É Então acho que é isso, né? Foi meio confuso Foi meio confuso Porque foi difícil selecionar perguntas E as perguntas que tinham Eram muito confusas Você que tiver algum problema amoroso aí Qualquer coisa, uma dúvida Comenta aqui Aqui embaixo, por favor, tá? Põe a idade E põe se pode ler os nomes Porque a gente não quer apanhar na rua, entendeu? Olha o meu cheiro Bom, deixa o like aqui Se inscreve no canal, por favor E já deixa dicas, né? De outros vídeos pra gente gravar É, vê se tem alguma tag aí Que vocês querem que a gente grave Alguma outra coisa Comenta aqui, ajuda mais, fechou? Beijo Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Tchau 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 Pra você Tchau Tá, aí Agora sim Nossa, ficou uma bosta